Senhor presidente, preste atenção, criança não pode fazer arma com a mão A violência não é brincadeira não, brincar com arma é falta de educação Senhor presidente, é feio mentir, aquele boato que você espalhou Ilustra bem a sua cara de pau, notícia falsa é falta de educação Senhor presidente, olha o respeito, nascer menina não é fraquejada Isso não é coisa que um pai fala da filha, o preconceito é falta de educação Senhor presidente, preste atenção, criança não pode fazer arma com a mão A violência não é brincadeira não, brincar com arma é falta de educação Senhor presidente, olha o respeito, nascer menina não pode fazer arma com a mão